Fomos acionados para atendimento de uma vítima em local difícil acesso. Ao chegar no local, segundo familiares, ele estava desaparecido há sete dias e ele estava, encontrava deitado ao solo em um arrebanceio de aproximadamente 50 metros de declível. A vítima apresentava consciente, orientado, porém muito fraca, desidratada, com ferimentos na mão e na cabeça, ambos em estado avançado de decomposição devido à presença de larvas. A equipe utilizou técnicos de salvamento terrestre para retirada de segurança da vítima e repassou o SAMU para condução dela até o hospital onde ficou aos cuidados da equipe médica de plantão.